Olá pessoal, beleza? Hoje neste vídeo aqui eu vou apresentar esse produto aqui que eu adquiri pelo Mercado Livre, certo? É uma parte de coisa lheira da Vonda e o modelo dela é este aqui, ó PFV012 que eu adquiri no Mercado Livre no valor aí de R$160,00 na promoção da Black Friday, entendeu? Então, esse produto ele já subiu o preço já, né? Ele já subiu da Black Friday Mas é o seguinte, essa máquina aqui não é uma máquina profissional, é uma máquina para uso hobby, tá? É uma máquina assim, que pelo tamanho dela dá pra ver que ela é bem completa Ela vem aqui com essa bateria aqui que você tira ela com apertar aqui, ó nessa trava aqui acompanha também esse carregador aqui, ó E no momento que você coloca o carregador na tomada você coloca ele aqui, ó, pra carregar ele vai acender essa luzinha vermelha, certo? E logo aqui tem outra luzinha verde Então no momento que essa luzinha verde acender quer dizer que a carga da bateria está completa, beleza? Outros dados técnicos dela também que dá pra ver aqui Ela tem esse nível de carga aqui, ó aqui na lateral aqui vermelho, laranjado e verde à medida que a bateria vai acabando a carga ela vai enfraquecendo, certo? Tem também esse LED aqui também pra auxiliar aí em ambientes escuros em parafixamento, certo? A gente tem aqui um controle de torque, tá? com 18 ângulos diferentes tem aqui também essa versão aqui pra furadeira, né? que aqui dá só você ajustar ele aqui nessa setinha que aqui ele usa todo o torque da máquina e não e não fica travando, entendeu? Então ali é pra furadeira quando você for usar pra parafusadeira você usa esse controle de torque pra não estar esperando o parafuso e pra também estar judiando da máquina, certo? É outro detalhe que eu gostei muito dela que era bastante ergonômica esses cabos aqui emborrachado dá pra ver que ela já tá bem sujinha porque a gente já usou aqui na oficina a gente usa ela somente pra é parafusar e desparafusar a carenagem, certo? é ela acompanha também é esse alongador aqui, ó esse alongador de beat acompanha também se não me engano são 4 bits fenda quer dizer philips né tem dois aqui, ó já tem dois aqui dois que estão sendo usados eu já tinha esse alongador aqui esse aqui eu já tinha esse aqui veio com a máquina é tem também seis seis brocas aí pra você fazer furar né madeira interessante pra você fazer um pré-furo assim se você for parafusar algum parafuso, certo? e tem também dois bits fenda né bits fenda aqui a gente dificilmente a gente usa a broca aqui essa parafusadeira aqui eu vou usar ela mais pra parafusar desparafusar a carenagem ou furar alguma carenagemzinha assim que tá quebrada e passar uma abraçadeira, tá? é e alguns parafusos tipo eu que mexo com motores de motocé e roçadeiras também ele vai servir pra poder adiantar e amontar desses motores, certo? e a gente a gente acelera o parafusamento e faz o toque final na chave, beleza? então pra você que é uma parafusadeira em hobby pra você comprar e eu indico essa parafusadeira aqui o eu acho assim o custo-benefício pelo que você paga e pelo que ela te entrega pra você desde que você use ela na na proposta onde ela foi fabricada que é pra serviço hobby não tem como você comprar uma parafusadeira dessa aqui e usar ela pra serviços pesados e depois falar com uma parafusadeira dessa não e você quer usar pra serviços pesados compra uma uma bocha uma delaut ou uma maquita, beleza? uma parafusadeira e pra serviços pesados então pra você que aí ou até mesmo em casa em residência ótima opção já tem aqui se não me engano são 4 dias a gente usando ela ela durou 4 dias a carga dela então pra mim eu achei que foi muito bacana excelente recomendo a marca pra vocês comprar então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo certo? eu dei o seu joinha aí se inscreva no canal beleza? é isso aí pessoal valeu